O responsável do terreno, como equipe, Arena B13, uma nova equipe, aqui está sendo um projeto para dar uma legislação bacana, apoia só, entendeu, senhor? Muito obrigado pela resposta. A honra de que os senhores, sem agressividade, sem ofensas, estamos com uma equipe de Estado, certo? Para os viniados, senhores, sigam a missão, não vai, tira, 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 tira. Vocês são o que? Vocês são o que? Dá um suco nele. Tira, 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 tira. Tira que tem uma�edade pela confiança do nosso público, que eu quero desse futuro. Então, assim, para encerrar o àquilo, com a minha oportunidade e agradecimento, ponto com a honra de todos vocês, com respeito ao próximo. Valeu, galera? Bom game para todo mundo. Faça a palavra aí para o Guimarães. Pessoal, por quem eu não falei? Como é que está o pessoal? Tem alguém aí? O que eu não falei, bom dia, né? Nome de Maranjo, rapaziada, me conhece aí. Tem alguém que é a primeira vez que tá jogando hoje? Pessoal de primeira vez, não é a primeira vez no campo não, primeira vez não é soft. Pessoal que é a primeira vez, pessoal que é a primeira vez não é soft, por favor, encerra com o nosso capitão aqui, nosso capitão Duarte, que ele vai tá ajudando vocês aí. Pessoal que é a primeira vez, não é soft, não.